Eu sempre quis ter uma geladeira de revista de decoração, aquela geladeira lindíssima que a gente se exibe para os amigos, mostra como ela é linda, maravilhosa. E além de tudo, ajuda a não ter desperdício de alimentos. Além dessa geladeira, eu também sempre quis ter um forno inteligente, que eu pudesse controlar pelo celular, do sofá, descansado, cozinhar sem levantar. No sempre que esteja de hoje, a gente vai apresentar para vocês dois produtos da Eletrolux que facilitam muito a vida da gente. A geladeira quatro portas da Eletrolux e o forno de embutir elétrico, Eletrolux, com conectividade. E como a gente sempre fala, né, Léo, a gente é muito transparente, isso aqui é um publi, sim. Mas a Eletrolux está entendendo que a gente vai falar a verdade. Se a gente tiver alguma crítica, a Eletrolux, a gente vai falar. Quando eu estava falando de geladeira, de revista de decoração, é isso aqui que eu estou falando, Léo. Então vamos ver. Tantã. Nossa, que beleza. Olha essa geladeira. Quatro portas. Ela é muito, muito moderna e ela é muito grande, gente. Meu Deus, o freezer é enorme. Ah, e tem ainda uma coisa aqui específica para bebidas? Essa é uma das funcionalidades dessa geladeira, que se chama Flex Space. Este compartimento aqui pode ir de menos 23 a 7 graus. Então ele pode funcionar como um freezer, uma geladeira. Pode botar bebidas aqui e, inclusive, ele funciona até em uma temperatura de adega. Isso aqui é independente do resto da geladeira e do outro freezer, entendeu? Muito bacana. Então aqui geladeira, freezer. E aqui um espaço que tu pode usar como geladeira e como higiene. Exatamente. Dentro desse compartimento do Flex Space, tem a opção do Meat and Fish. Meat and Fish basicamente é, ele vai setar uma temperatura de menos 2 graus. Isso faz com que a carne não congele peixe, carne, bovina, enfim. Ela não vai congelar e dura até 7 dias a carne aqui. Para pegar, fresquinha, lindíssima. E a Electrolux testou e realmente mantém 97% de todas as características da proteína. E é possível manter por mais tempo a maciez e o sabor da carne. Tem umas coisas muito legais. Em toda geladeira ela é assim, tá? As prateleiras, tá vendo que ela tem aqui escrito ao contrário? Uhum. Porque tu pode pegar isso aqui e virar e colocar as latinhas, tá vendo? Nossa, e cabe bastante coisa, hein? E esse gavetão aqui também, como é bom, hein? Ai, tem uma mini gavetinha aqui, ó. Sim, aí tu pode puxar a sua gaveta e colocar mais latinha ou long neck aí dentro. Ou algum, né, uma carne, enfim. É muito espaçosa essa gaveta mesmo. E ainda por cima, Léo, tem mais uma coisa. A gente pode ajustar a geladeira de acordo com uma coisa que a gente tem, tipo, um tamanho maior. Por exemplo, cabe um barrilzinho de chope. Nossa! Tu consegue bater a caca? Olha só, que perfeito, hein? Viu que chique? O freezer também tem um ótimo tamanho, né? Tem tudo, daí tem as gavetonas também. A mesma coisa dá pra inverter em prateleira e tal. E tem também até o negocinho de gelo, ó. Que é isso, é o colocar água e depois... E tem também o AutoSense, que é exclusivo. Quando eu falei de inteligência artificial, a geladeira, ela sabe e percebe a tua rotina. Então, tem momentos do dia que tu abre mais a geladeira, ela vai controlando a temperatura aqui. E do contrário também, sei lá, tu tirou férias, ela percebe que tu não tá abrindo a geladeira. Ela também mantém a temperatura lá dentro. E ela também ajuda a preservar os alimentos, porque não tem essa troca de temperatura. Então, a temperatura não aumenta ali dentro, porque ela já sabe quantas vezes tu vai abrir a geladeira no dia, entendeu? Muito bacana. Ah, e agora vamos para o tamanho dessa geladeira. Não, o espaço interno aqui é surreal mesmo. São 581 litros. Fora isso, ela tem muitas coisas aqui dentro que são adaptáveis. Por exemplo, ah, quero adaptar aqui. Preciso de mais espaço. Hum... Gente, é extensor. Ela estende, pode tirar a prateleirinha, trocar. Então, se eu quero botar um vinho aqui... Pode colocar, porque é só... É maravilhoso isso. E tem essa outra função dessas prateleiras, que elas vão para trás e para frente. Quero botar algo mais alto aqui. Ajusta. Uhum. Vai para trás. Tem uma outra coisa que eu amei. Eu tenho um problema muito sério com geladeiras. No gavetão, quando a gente bota verduras e tal, elas não duram tanto assim, porque tem problema de umidade. Essa aqui é a Taste Lock. É uma gaveta que ela é vedada. Ela tem uma borracha aqui, ela tem um controle automático de umidade aqui dentro. E que mantém os alimentos até, tipo, 14 dias. Nossa! Não é maravilhoso? Maravilhoso mesmo. E é super espaçosa também. Tem essa outra gaveta. Ai, que linda essas maçãs. As gavetas são ótimas, tem muito espaço também. E isso é muito maravilhoso nessa geladeira, gente. É super ergonômico, né? Vem aqui na frente. Muito bom mesmo. Parece que eu falei do mau cheiro de geladeiras. Eu, sério, gente, não tem nada mais horrível que abrir a geladeira e vir aquele soco na cara, assim, de um cheiro ruim. Essa geladeira, ela tem também esse filtro, que é o Taste Guard, que promete eliminar nove vezes mais rápido os maus odores de dentro da geladeira, tá? Então, assim, acho difícil ter esse tipo de problema nessa geladeira. Tem uma coisa muito legal. Esses potinhos aqui também são da Electrolux, tá? Ó, tira isso aqui. Ele vem com esse negocinho aqui, esse pote. E a gente... Gente, esse pote não vende com a geladeira, tá? É só porque a gente tem ele aqui. E, sei lá, quero guardar. Eu boto. Ah, e daí não usa o espaço da geladeira ali. Que bacana. E, por fim, ela ainda tem uma tecnologia inverter que promete economizar energia até 37%, porque ela mantém a temperatura da geladeira. Eu não sei vocês, mas eu já tô convencida. Muito bem, Lê. Agora eu quero ver teu forno. Vamos para o forno de embutir. Olha que lindo que ele fica embutido, assim, em uma torre na sua cozinha. Bom, conectividade. Tô com o celular aqui, ó. Tô curiosa pra tu me contar disso. Já pra gente fazer a conectividade. É o que eu tô mais curioso também. Tem também uma função regenerar a vapor. Ele assa até 30% mais rápido que outros fornos. E ele vem com um termômetro de alimentos também, que é o Food Sensor, que não é o termômetro da temperatura do forno. É a temperatura do alimento. Tu acredita nisso? É um termômetro que tu crava no alimento. E esse forno tem o Perfect Cook 360, que combina duas formas de operação. A cavidade selada e a convecção, que permite assar até 30% mais rápido e tudo por igual. De circular o ar dentro e aí é bem seladinho, bem fechadinho, não sai calor. Exatamente. Tem a tecnologia Vapor Bake, é uma coxão a vapor, possibilita a melhor entrega de aparência, crocância, textura e sabor em massas e pães. Tem um espacinho pra colocar a água e fazer o vapor. Isso é uma coisa até, quando a gente fica, ah, vou fazer um pão de fermentação natural em casa, aí fica um pouco frustrado porque o forno não vai entregar o que tu necessita. Aqui entrega? Aqui entrega. A Gabi fez um pãozinho aqui. A casquinha. Vou cortar o meio pra gente ver como é que ficou o meio pão dele lá. Olha! Ai, que lindo! Do miolinho fofo, bem crocante por fora. Bem crocante mesmo. Chega, mano. Take a hat. Hum! Hum! 10 de 10. 10 de 10? Uhum. Agora a gente tem que falar de conectividade, né? Tô aqui, o aplicativo é super simples, tá? Ligar aqui o Connect Control. Dois segundos pressionando, apareceu o sinalzinho de Wi-Fi. Primeira coisa que tem que escolher é a função. Assar, vapor, finalizações, se gratinar ou dourar, manter aquecido. Aí tu pode selecionar, por exemplo. Assar. Aí tem mais opções. Tudo isso tu controla pelo aplicativo Electrolux Home Plus, que tem também notificações de push e comando de voz. Vamos aproveitar que tu tá todo o aplicativo aí. Vamos fazer, bota, quero ver se funciona mesmo, pra função regenerar a vapor. Regenerar a vapor. Porque eu soube que tem umas pizzas de ontem e eu tô louca pra provar. Vapor para regenerar. Antes de iniciar, abasteça o forno com 100ml de água. Então, ó, vou abrir, tá? Ele vê que tu tá abrindo tudo? Sim, vê tudo. Então, coloquei aqui a água com o forno desligado. Primeiro a gente precisa pré-aquecer o forno, eu vou apertar iniciar. Aí ele vai primeiro fazer o pré-aquecimento do forno e vai me avisar com uma notificação aqui no aplicativo. Pré-aquecendo, diz aqui a temperatura, vapor, regenerar e o tempinho correndo. Vamos tomar um cafezinho, Mari, então? É só aguardar, a gente não precisa olhar o forno. Ah, é verdade. A gente pode tomar um café e eu tô aqui com o celular e vou receber uma notificação. quando for a hora, tá? Seu forno já está pré-aquecido, veio a notificação e viemos colocar as pizzas. Então agora é esperar. Ó, já tá 14 minutos. Muito bem. Muito bem, avisou aqui, né? Tá pronto! Uhul! Bem na hora. Uhul! Ó, que bonita! Lê, ela deu até uma douradinha, uma toscada a mais. Deu, deu. Uhum. Hum! Vamos cortar a bordinha aqui. Olha o queijo puxando. Derretidíssimo. Tcharam! Hum! Muito bacana, Léo. Legal que funcionou tudo do teu aplicativo. O que mais tu quer me contar do teu forno? Aqui, então, está o nosso Food Sensor, Mari. Olha que lindo! Ai! Um termômetro, tá? Que vai dentro do frango, dentro da carne. E daí conecta aqui, ó. Bem seguro. Ó, ele já... Avisou que tá ligado. Mentira! Pra essa carne, quando a gente tá botando peça grande, nunca mais vai errar o ponto que tu quer. Perfeito, até porque vem escrito aqui, ó. Carne bovina, mal passada, de 55 a 60. Outras carnes, aves, suínos e tal, tem as temperaturas que tu precisa atingir para chegar no mal passado, no mal ponto ou no bem passado. Tem uma colinha aqui, sabe? Nossa, meu... Uma colinha. Completo, de bandeja. Completíssimo. Completíssimo demais. Muito bem. Léo, muito bacana, muito legal. Adorei os nossos produtinhos chiquérrimos. Vamos para as nossas considerações finais? Vamos para as considerações finais. E o quê? O preço. O preço, tô curioso. Geladeira enorme. A portinha, flex space, perfeita também. O tamanho dela é maravilhoso também. Ela se quatroporta, sabe? Ter tudo, o espaço, mas também conseguir ajeitar para a tua necessidade no dia a dia. E ela é muito linda. De verdade, é aquelas geladeiras bem de sonho, eu amei. Bem, bem, bem linda. Muito linda, viu? O forno também. Gente, forno é uma coisa muito importante para quando a gente vai cozinhar, porque é frustrante. A gente cozinha, se dedica horas, compra o ingrediente, gasta. E se o forno é ruim, ele não vai dar um resultado muito bom. Só dele ter o termômetro. Ele ser elétrico, isso é maravilhoso também. Ter o aplicativo ajuda para a gente controlar, ter aviso, não esquecer coisas dentro do forno, para não queimar. É um forno muito completo e também belíssimo. Eu amei os dois. Eu amei também. Mas eu tenho, óbvio, a minha preferida. A geladeira. Primeiro chuta, vai, o preço da geladeira, vai. A geladeira deve ser quase 10 mil, talvez 9, talvez 8. Sério? Para uma geladeira de 4 portas? Tenho visto geladeiras de 10 mil, 12 mil, nesse tamanho assim. Agora vamos para o forno. É um forno elétrico, é um forno de embutir. Eu diria 4, 500? 5? 5,529. 5,529 é um forno assim, que tu vai comprar uma vez na vida, né? E para pessoas que gostam de cozinhar mesmo, especialmente assar, pães, vale esse investimento. É isso, gente. Os dois preços que a gente passou, então, são do site da Eletrolux. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, façam aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desses dois produtos. A gente realmente amou muito. E é isso, né? Nossa, 10 de 10. Então tá, gente. Beijinho e até a próxima.